Se liga, cara, eu tô com medo de uma coisa que é o seguinte. Eu tô vendo alguns comentários lá nos vídeos lá da série do projeto que tem uns caras falando, ah, 60 dias é pouco. Ué, não inventa nada, tá bom, tiozão? A gente combinou 60 dias, cara. Mas, 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 de repente a gente pode estender pra 90, né? E depois estender de novo, né? Se a galera acha que um projeto desse vencia 60 ou 90? Não, ou se pudesse, imagina se nós terminássemos o projeto 60 e começássemos outro. Hã? Outro de 60. Mas com que objetivo? Com um novo objetivo. Que é qual? Feira de Verão, Projetivo Verão. Feira de Verão. Road to Olimpia. Olha aí, hein? Imagina. E se vocês fossem pro Mr. Olimpia acompanhar o Mr. Olimpia lá? Pra dar aquela inspirada? Não. Seria legal. Será que você conseguiria chegar com o abdômen reto no Mr. Olimpia? Não dá. Quando que é? Quem te falou? Não, o Mr. Olimpia é 6 de novembro. Quem te falou que não dá? Pô, não, 6 de novembro dá, hein? Reto ou não sei? Reto assim. Sem ele passar a altura do peitoral. Exato. Onde é que vai ser? Onde é que vai ser o Mr. Olimpia? Aí eu vou ficar insuportável. Insuportável. Nojento. Eu sou chato, gordo, feio, irmão. Imagina a porra, bonitinho. Bonitão. Fudeu, cara. Fudeu. Imagina botando uma beca ao black. Ao black, fazendo essa barba, cara. Cortando esse cabelo. Não, a camisa e o blazer era cinturado. Tirando aspecto de mendigo. É que assim, eu já fui magro. Imagina, cara. Só que era um magro zoado, um mococão. Magro com a cabeça desse tamanho, né? É isso. Então a sua cabeça vai desinchar também. Agora imagina com musculação. A sua cabeça vai ficar menor. Como assim? Ué, porque o corpo fica maior. Vai diminuir, tem gordura aí, cara. Na cabeça? Lógico. Mas ele não tem isso aí na cabeça? É, aqui tem mesmo, no hamburguinho. Tem gordura aí, cara. Mas tu tem hamburguinho também, pô? Tem gordura na cabeça. Todo mundo tem gordura. Não é uma região que tem muita gordura. Mas tem uns que tem mais. Cariane. Tu tem estando meu aqui, vendo, fazendo algo. Não, não é muita. Só você tem uma dobra aqui, ó. Uma dobra contene. Alguns tem mais, outros tem menos. Entendeu? Entendi. E como se tira essa gordura? Perdendo gordura.